Qual a principal diferença entre transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico? E qual a diferença entre esses transtornos de ansiedade e o transtorno depressivo? Se muitas vezes você se pega vendo na internet sintomas que se encaixam em todos eles. Então, o que de fato você tem? Eu vejo muitas pessoas com essas dúvidas por conta de muita informação. E informação é bom, mas eu estou aqui nesse vídeo para simplificar e organizar para você tudo isso que você já viu, que você já leu, inclusive compreender melhor aquilo que você sente. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a inscrever-se no botão vermelho, ativar o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, o objetivo desse vídeo não é trazer para você quais são os critérios de ansiedade generalizada, os critérios formais de transtorno de pânico e transtorno depressivo. O objetivo desse vídeo é trazer para você as principais diferenças entre os três, para que seja fácil para você compreender quando a gente está de fato falando de cada tipo de quadro. Isso porque uma pessoa com ansiedade generalizada pode ter desânimo e achar que está vivendo um quadro depressivo. Porque uma pessoa que tem pânico pode ter dor abdominal ou náusea na hora da crise e olhar um vídeo de ansiedade generalizada que diz que tem isso e ela ficar confusa com o diagnóstico. Normal isso, né? São muitas questões envolvidas, nós somos seres muito complexos e diversos e as manifestações de quadros ansiosos e até de quadros depressivos podem ser muito distintas entre as pessoas. Mas existem marcadores principais. Algo que você pode dizer, olha, na ansiedade generalizada, no TAG, tem que ter isso. Todo TAG tem isso. Então vamos começar por esse quadro. O transtorno de ansiedade generalizada tem como principal marcador a preocupação excessiva. É aquela pessoa que está sempre ruminando um pensamento sobre algo que ela precisa fazer que pode dar errado, que ela precisa ficar atenta e, portanto, é aquela pessoa super tensa de músculos, sabe? Duros aqui, você pega o pessoal da dor do pescoço, da dor nos ombros, que tem uma preocupação o dia inteiro acima do limite do que outras pessoas consideram razoável. E aí ela fica ali com um monte de pensamento, um excesso de preocupação e, portanto, ela tem um desgaste enorme. No fim do dia, ela está exausta. E se é alguém que trabalha muito, que faz muitas coisas ao longo do dia, mais exausta do que a média das pessoas que estão fazendo a mesma coisa, a mesma atividade que essa pessoa. Normalmente são aquelas pessoas consideradas mais nervosas, né? Na forma simples de falar, nossa, fulano é muito nervoso, ó. E fala isso que fulano vai ficar preocupado. É a pessoa que tem a corda preocupada, que dorme, aperta os dentes ou tem bruxismo, né? Tem aquele ranger de dente, precisa usar placa porque fica mordendo e fica alterando os dentes. Vão muito no dentista, inclusive por conta disso, ou em outros médicos como gastro, ortopedista, fisiatra, porque tem muitas dores no corpo, que gera tudo isso, esse estado de tensão e preocupação excessiva. Já no quadro de pânico, o principal marcador é a crise e o medo de ter uma nova crise. Alguém que já teve uma crise de pânico entende perfeitamente como o mal-estar desse absurdo e já teve aquela sensação de iminência de perda do controle, de que ia ter um colapso ou de que iria enlouquecer. E por já ter tido uma crise dessa, a pessoa tem medo de ter uma nova crise e qualquer sinal de que ela pode acontecer, ela fica em alerta e com medo disso acontecer de novo, podendo desenvolver a agorafobia, que é o medo de estar em um local aberto ali ou numa situação em que ela possa passar mal e não ser socorrida. Olha, no TAG, nem todo transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa precisa ter tido uma crise, não teve crise de pânico, mas também pode ter. Uma pessoa com TAG pode ter uma crise de pânico e não ter transtorno de pânico, porque a crise de pânico, ela não é específica de quem tem transtorno de pânico ou síndrome do pânico, também falado assim, mas alguém com TAG pode apresentar uma crise, mas prevalentemente a crise é da síndrome do pânico e o medo de ter crise é desse quadro, tendo o outro como marcador, a preocupação. E aí a gente entra na história da depressão e que semelhanças a gente pode encontrar no quadro depressivo que pode confundir diagnósticos. O principal marcador da depressão é a ausência de prazer naquilo que você tinha antes, prevalecendo a tristeza a maior parte do dia. Isso é o que marca. A pessoa pode ter alteração de peso, pode ter alteração de sono, pode ter alteração cognitiva, de memória, concentração e foco, que também pode ter nos outros quadros. Mas como principal marcador, a perda do prazer. A perda da cor da vida. A perda da alegria de viver. Até da vontade, muitas vezes, quando o quadro está muito grave, a perda da vontade até de melhorar. Porque até aquela energia se esvaiu. E isso é importante entender porque num quadro de ansiedade generalizada em que a pessoa tem a exaustão, a perda de energia, pelo excesso de demanda física que a preocupação gera, ela pode ter desânimo e falta de vontade de fazer algumas coisas porque ela está sem energia, mas não é porque ela perdeu prazer nas coisas. Ela está exausta. Na depressão, existe uma perda do prazer. Independente do estado de exaustão, de preocupação, muitas vezes a pessoa nem tem essa característica. Mas, e uma pessoa pode ter os três quadros? Pode. Uma pessoa pode ter os dois? Depressão e ansiedade generalizada? Pode. E, inclusive, não é algo incomum. Quadros de ansiedade frequentemente andam com quadros depressivos. Sintomas ansiosos andam com quadros depressivos. E alguém pode ter sintomas ansiosos tendo apenas o diagnóstico de depressão porque, na verdade, os sintomas ansiosos não são o que prevalecem ali. Não é o que determina o diagnóstico. É importante a gente entender isso pra gente saber, de fato, do que a gente está falando. E entender verdadeiramente que tipo de manifestação está acontecendo. Se existe uma desesperança, ou se existe um medo de ter uma nova crise, ou se existe, na verdade, uma preocupação excessiva. Isso diferencia. Isso diferencia três quadros. Então, resumindo pra você, TAG, ansiedade generalizada, principal marcador. Preocupação excessiva, que se desenrola pra outros sintomas. Transtorno de pânico. Preocupação com uma nova crise, aquela crise intensa e rápida, que dá a sensação de perda do controle e a pessoa passa a ter uma preocupação com passar mal de novo. E na depressão, como principal marcador, a perda de prazer naquilo que tinha prazer antes, prevalecendo a tristeza maior parte do dia. Certo? Se você conhece alguém com essas características, essa pessoa precisa de ajuda. Algumas pessoas têm muita resistência em receber ajuda, em procurar um psiquiatra, em procurar um psicólogo, porque muitas vezes não são compreendidas em seus sintomas. Algumas pessoas ouvem absurdos do tipo isso é frescura, isso é falta de oração, ou isso é falta de um amor, isso é falta de qualquer coisa. Quem fala isso, na verdade, é falta de entendimento e de empatia. E quando a gente não compreende alguma coisa, na verdade, o melhor comportamento e a melhor intenção é tentar entender. E se você que está vendo esse vídeo está sofrendo com um desses quadros, procure ajuda. E se ouviu isso, lembrou de alguém que precisa, lembrou de alguém que está sofrendo disso e que você não compreende muito bem o que a pessoa está sentindo, ou muitas vezes é aquela pessoa preocupada e que você fica querendo até se distanciar porque a pessoa fica falando o tempo todo das suas preocupações, talvez ela esteja sofrendo e esperando alguém que, como você, que assistiu esse vídeo e quer ajudá-la, possa direcioná-la, compreendê-la, fazer com que isso tudo se torne mais leve. Certo? Se você está aqui pela primeira vez nesse canal e quer entender mais sobre sintomas ansiosos e outras coisas que eu já falei aqui, inscreva-se no botão vermelho, ativa o sino das notificações, clica aí no curtir se esse vídeo ajudou você ou você acredita que vai ajudar outras pessoas e compartilha em seus grupos para que a pessoa possa entender melhor essas diferenças se a gente possa ajudar mais gente a se compreender e buscar ajuda. E eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá!